Hum, delícia, hum, delícia, hum, delícia, hum, hum Passa lá em casa, põe a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, põe a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Ela não pode me ver que a porcental fica molhada Hoje eu vou comer as piranha lá da alta Hoje eu vou comer as piranha lá da alta Ela não pode me ver, que já quer sentar no pau Hoje eu vou comer as piranha da pica-pau Hoje eu vou comer as piranha da pica-pau Então mulher Quer fuder, fuder comigo com os amigos e com o montão Quer fuder comigo com os amigos e com o montão Cavocadão, vai, colocadão num�ve você tão cavocadão Vai, colocadão num吸 gua Cavocadão, vai, colocadão num ugos ser tão cavocadão Marcos Cauê, the best DJ in productions É, DJ Júnior Salles Toma nos peitos, porra! Passa lá em casa, na minha rua, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, na minha rua, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Ela não pode me ver que a bolsa tá ficando olhada Hoje eu vou comer as piranha lá da alta Hoje eu vou comer as piranha lá da alta Ela não pode me ver que já quer sentar no pau Hoje eu vou comer as piranha da pica-pau Hoje eu vou comer as piranha da pica-pau Então mulher, vai! Quer fuder comigo com as amigas e com o montão Quer fuder comigo com as amigas e com o montão Cavucadão, vai! Colocadão no meu bucetão Cavucadão, vai! Colocadão no meu bucetão Cavucadão, vai! Colocadão no meu bucetão Cavucadão, vai! Cavucadão no meu bucetão Marcos Cauê The Best DJ and Productions É, DJ Júnior Salles Toma nos peitos, porra! Caramba! 處